MT Sustentável, apoio Cicred, onde o agronegócio rende um mundo melhor. E Arefloresta, plantando sustentabilidade. Estamos na fazenda Boa Vista, mais conhecida pelas iniciais FBV, no município de Sorriso, Médio Norte, Mato Grossense. A propriedade, com 10 mil hectares, foi adquirida no ano de 1980 pela família Nikeli, que veio do Rio Grande do Sul. Hoje, o Fabiano é quem cuida de tudo por aqui. Os campos de cultivo produzem soja, milho, algodão e feijão. O período agora é de plantio aqui na fazenda. Nos próximos dias, serão semeados 6 mil hectares de soja. E as boas práticas adotadas aqui garantem a sustentabilidade dessa cultura. E que tornou Mato Grosso o maior produtor brasileiro dessa oleaginosa. O plantio direto é uma das técnicas adotadas em praticamente todas as lavouras matogrossenses. E aqui não seria diferente. O Dirceu é engenheiro agrônomo e gerente da FBV. Ele mostra como a palhada deixada por culturas anteriores, com o passar das safras, vai criando uma camada de fertilidade no solo. A palhada do milho, como a gente está numa área aqui que podemos ver, ela proporciona a manutenção da umidade, evita a evaporação da umidade da água no solo. Ela acomoda a chuva, ela faz com que o impacto da chuva não compacte o solo. Isso é muito importante. E a decomposição dela favorece o desenvolvimento de micro-organismos no solo. Nesta área da fazenda, adquirida há pouco tempo, o Fabiano decidiu abreviar os ciclos. Em vez de esperar a sucessão das safras para a formação de um solo fértil, está aplicando cama de aviário, matéria orgânica carregada de nutrientes. Um adubo natural feito por um outro produtor, entendeu? É um ciclo que ele retorna para o campo, sai do campo e retorna para o campo. E rico, que nem eu falei antes, em matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e potássio. E fora a parte microbiana do solo, que ele vem com um monte de incremento. E isso vem ajudando a gente, todas as áreas que a gente faz esse manejo, a gente vê que tem um incremento de produtividade para as próximas safras, não é só para uma. O cuidado com o solo vai além do plantio direto, da rotação de culturas e do uso de defensivos biológicos. Aqui na fazenda, há investimento também para evitar que no período da seca, incêndios destruam o trabalho de anos. Caminhões pipa foram adquiridos para o combate ao fogo. E nos locais onde passam as linhas de transmissão de energia, é feita uma limpeza especial. Todo material orgânico que possa virar combustível é retirado. Como diz o ditado, melhor prevenir do que remediar. O prejuízo é imensurável. O que eu venho fazendo o trabalho de anos e anos e anos para manter aquela palhada, para transformar ela em matéria orgânica, para haver uma mineralização, para aquilo ali se transformar em adubo, o que aconteceu? Ela queimou, simplesmente eu perdi. Anos e anos e anos de suor mantendo aquilo ali. Então, a nossa maior preocupação na época da seca, na colheita do milho, é fazer uma ótima manutenção, recolher esses resíduos, onde a gente vê a lei é recolher esses resíduos, levar, tirar do meio da lavoura, para que não aconteça esse tipo de incidente. A utilização do solo é outro fator que se destaca dentro do conceito de sustentabilidade. Os 6.600 hectares para plantio disponíveis na FBV se multiplicam por dois, visto que na mesma área são duas safras dentro do mesmo ano agrícola. Além de produzir grãos e fibras, a fazenda é autossuficiente em energia elétrica. Aliás, de olho no futuro, o próximo investimento por aqui será na geração e venda de energia elétrica com painéis solares. Hoje a gente entende que a matriz energética está em uma mudança e a sustentabilidade vai ajudar bastante na questão da diversificação das receitas da fazenda. Então, a diversificação faz com que a gente tenha um equilíbrio nas receitas e a gente pretende permanecer por muito tempo aí na atividade. MT Sustentável. Apoio Sicredi. Onde o agronegócio rende o mundo melhor. E Arefloresta. Plantando sustentabilidade.